Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como alguns já sabem e outros talvez não, além de ser um torcedor do internacional, de acompanhar o dia a dia do time profissional, eu também sou um grande fã das categorias de base, especialmente, lógico, do celeiro de ases. E por isso decidi trazer aqui para este canal um quadro sobre a categoria de base. E o nome, Celeiro de Ases. Por que Celeiro de Ases? Porque está no nosso hino e se refere, claro, aos jogadores que surgiram da nossa base e que nos deram muitas alegrias quando subiram ao time principal. Então, por aqui, vou falar muito das categorias de base, das novidades e também, especialmente, relembrar o título da base e lembrar quem vingou ou não. Vamos embora? Vem comigo! Neste primeiro episódio do quadro Celeiro de Ases, vou relembrar o título Brasileiro Sub-20 do Internacional em 2006. Sim, a primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi vencida pelo Internacional lá em 2006. E vocês lembram que eram os destaques daquele time? Ou vocês lembram quem estava naquele time e acabou vingando no Inter e também fora do Inter? Não? Não tem problema. Vem comigo que eu te conto. O Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2006 foi disputado no Rio Grande do Sul e teve a presença de 30 clubes, divididos em 6 chaves de 5 times. Os 2 melhores classificados de cada chave estavam automaticamente na próxima fase. Além disso, os 4 melhores terceiros colocados também tinham vaga garantida na fase com a eliminatória. O Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2006 foi disputado no Rio Grande do Sul e foi dividido da seguinte forma. Eram 30 times colocados em 6 chaves com 5 times em cada. Os 2 melhores de cada chave passavam automaticamente para a próxima fase da competição. Além deles, os 4 melhores terceiros colocados também tinham vaga garantida na fase... na frase... na fase eliminatória. O Inter Nacional caiu no grupo com Corinthians, Paraná, Criciúma e Ponte Preta. Aliás, foi contra o Criciúma na fase de grupos que o Inter aplicou a maior goleada da história da competição. 6 a 2. E o Inter se classificou em primeiro lugar do grupo com 3 vitórias e 1 derrota. No mata-mata, o Inter pegou o Paraná e tocou 5 a 0. Depois pegou o São Paulo e acabou ganhando por 1 a 0. E na semifinal pegou o Goiás. O jogo foi difícil. E depois de um empate, o Inter venceu nos pênaltis e garantiu vaga na final. E aí, senhores, eu pergunto para vocês. Vocês imaginam quem foi o adversário do Inter na final? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Sim, o Inter pegou na final da primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nada mais, nada menos que o maior rival, o Grêmio. O Internacional, comandado pelo técnico Osmar Lof, que entrou em campo naquela final no Complexo Esportivo da Obra, teve em campo Muriel, Diogo, Cauê, Cristian e Edinho. Rodrigo, Possebono, Fernando, Abu e Ramon. E na frente, o ataque com Luiz Adriano e Alexandre Pá. O placar daquela final, 4x1 para o Internacional. Sim, a gente está acostumado a tocar agulhada no Grêmio e tal, e até no Sub-20. 4x1 na final do Brasileirão Sub-20, primeira edição. E gols de Luiz Adriano duas vezes, Alexandre Pato e também do Ramon. Agora com um pênalti, o Internacional para fazer um a zero na decisão. Luiz Adriano, gol! Caído aqui pelo lado direito, olhou para a área, descolou o cruzamento. Gol! Dívida para essa partida, mas está em campo. Na hora da decisão, às vezes uma dorzinha desaparece. Lá vem o Internacional, Luiz Adriano, para dentro da área. Rolou para o meio a chance do Internacional de marcar o terceiro. Gol! Pela derrota na estreia. Mas quer fechar bem a decisão Internacional. Quem sabe com um goleado. Agora o quarto gol! Gol! Mas a pergunta que fica é... Vocês lembram quem vingou desse time? Ou quem chegou a jogar no grupo profissional do Inter? Ou até mesmo fora do Inter? Não? Então vamos relembrar passo a passo dos jogadores que acabaram vingando nesse time. Começando pelo gol. Muriel, o goleiro que chegou ao grupo profissional do Inter em 2011. Ele e o seu irmão, o Alisson. Lembram do Alisson? Aquele que é mais feio do que eu, né? E muito mais feio do que eu. Mas o Muriel, voltando ao assunto, foi campeão gaúcho em 2011, 12, 13, 14, 15 e 16. Achei que não ia terminar mais de falar os títulos gaúchos do Muriel. Mas então o Muriel também chegou ao grupo profissional do Inter e ficou no Colorado até 2016, quando foi negociado com o futebol português. Além do Muriel, o lateral Ramon, que fez gol na final do Sub-20, também chegou ao grupo profissional do Inter. Ele jogou no Inter em 2018, onde foi campeão gaúcho e também campeão da Copa Sul-Americana. O Ramon até não jogou muito no Inter, mas fez carreira no Vasco, onde foi campeão da Série B e campeão da Copa do Brasil. No Corinthians, onde foi campeão da Libertadores e também campeão da Copa do Brasil. Ou melhor, campeão brasileiro em 2011. E também fez carreira no futebol europeu, onde jogou no Besiktas, da Turquia. E atualmente ele voltou para jogar no Vasco da Gama. Outro jogador que também vingou e que não chegou a jogar nos profissionais do Inter foi o Rodrigo Possebon. Poucos vão lembrar dele, mas ele chegou a ser negociado com o Manchester United. O jogador que era visto com grande potencial, foi vendido logo cedo para o futebol europeu, para um gigante inglês, mas acabou não dando certo. Chegou a voltar para o Brasil para jogar no Santos e hoje joga em times menores do futebol paulista. Por fim, dois jogadores mais conhecidos e que até hoje estão nas graças à torcida do Internacional. Alexandre Pato e Luiz Adriano. Sim, os dois que fizeram gols na final do Sub-20 contra o Grêmio, acabaram subindo para o profissional do Inter justamente no ano de 2006. O técnico Abel Braga chamou os dois para integrarem o grupo profissional e inclusive viajarem para o Japão na disputa do Mundial de Clube de 2006. E vocês vão lembrar, Mundial de Clube de 2006, afinal qual Colorado não lembra? Semifinal, o Inter e Al-Wale do Egito. O Alexandre Pato recente é subido para os profissionais, seu segundo jogo como profissional e acabou fazendo o primeiro gol. Este aí. Para o Pato, botou na frente, ela passou da linha da bola. Tem a chance, bateu de pé direito, gol! E já no segundo tempo, no lugar do Alexandre Pato, entrou o Luiz Adriano. Ele que foi para a viagem no Japão porque o Renteria acabou se lesionando e ele foi chamado. E ele fez o segundo gol, o gol da vitória que garantiu o Inter na final contra o Barcelona. Está todo mundo por lá. Lá vem cruzamento, vem bola para a área agora. Gol! Atualmente, o Luiz Adriano joga no Spartak Moscou, da Rússia. E foi ídolo também do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aliás, sendo o maior artilheiro da história do Shakhtar Donetsk. Não é para poucos. E também o Alexandre Pato, que teve uma carreira um pouquinho mais conturbada. Chegou ao Milan, onde foi vendido lá em 2007, logo quando surgiu no Inter. Saiu muito cedo. Acabou fazendo história no Milan. Chegou a jogar no Chelsea, da Inglaterra também. Mas voltou ao Brasil. Jogou no São Paulo, jogou no Corinthians e hoje está no futebol chinês. E este foi o quadro, o celeiro de asas, que relembrou a história da conquista do Internacional Campeão Brasileiro Sub-20 em 2006. Gostou? Quer mais? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o quadro ou sugestões também sobre títulos da base ou jogadores que passaram pela base do Inter que você quer ver aqui no canal. E não posso deixar de fazer um pedido muito especial para vocês. Deixe aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. No Twitter, arroba Lucas Colar. E no Instagram, arroba Colar Repórter. Valeu!